Música Olha meus amigos, minhas amigas índios de diversas etnias promoveram protesto em frente ao distrito especializado em saúde indígena do Vale do Juruá. Eles exigem mais compromisso por parte das autoridades com o sistema de saúde indígena, como nos mostra a repórter Luciana Teixeira. Veja. A atitude de fechar as portas do Dicei, distrito sanitário especial em saúde indígena do Alto Juruá, revoltou os índios das aldeias Caxinauá e Xananaua, que vieram do município de Feijó, e mais os índios Catuquinas de Cruzeiro do Sul. Eles queriam ter entrado na sede do Dicei para que pudessem negociar suas reivindicações na área da saúde. O distrito é um subsistema criado especialmente para atender os índios. Aquilo que o subsistema não atende, a gente vai para a rede do SUS. E mesmo assim, com esse subsistema, temos enfrentado sérios problemas. É dificuldade de deslocamento de pacientes das aldeias para a cidade, da cidade para as aldeias, aquisição de medicamento, combustível de retorno. Então são sérias de coisas e isso tem acarretado e tem feito com que nós chegamos até aqui para reivindicar os nossos direitos. O chefe do Dicei, do Vale do Juruá, não atendeu os indígenas no distrito, mas convocou a presença da Polícia Federal e do Ministério Público de Cruzeiro do Sul para que a reunião acontecesse na presença desses. E assim aconteceu. Os índios foram informados e seguiram até a sede do NPE. As reivindicações dos índios Caxinauá e Xananaua do município de Feijó e dos índios Catoquinas aqui de Cruzeiro do Sul dizem respeito a melhorias na área da saúde. Segundo os índios, eles vivem em condições precárias na área da saúde, necessitando vir para a cidade para usufruir de um atendimento que deveria ser providenciado pelo Dicei. Os pedidos dos indígenas vai desde a reforma do polo de saúde, a falta de medicamentos, médicos e viaturas. O chefe do Dicei, do Juruá, destacou que todas as exigências têm fundamento, mas a burocracia não permite muita celeridade nas respostas a esses problemas. Eles têm toda razão, todas as reivindicações deles realmente têm justificativa. O problema é o prazo para estar atendendo as reivindicações. Algumas coisas saem com mais rapidez, outras demoram mais um tempo e eu entendo a angústia deles por melhora rápido e tenho certeza que daqui a um mês, dois meses, a gente já vai poder dar uma resposta mais prática para eles. Legenda Adriana Zanotto